Onde está a mão? Acabou de ser feita. Sobe o que está aqui no meio. Queria ter estudos sérios. Os que sonham com os anjos. Quem não morra de ser feita. Onde está a mão? Onde está a mão? Pois esse monte... Feche-o de lágrima. A porta dela para nós. Agora a porta dela para nós. Amém. E você não sabe pra me esforçar, eu não estou esperando a minha mojada, você não sai, não é estimulado a estar, aquele jeito que eu me fiz, você não sabe, é pra me esforçar, eu não estou esperando a minha mojada, eu lembro de você, sentada por aqui, me ensinou. E você não sabe pra me esforçar, eu não estou esperando a minha mojada, eu lembro de você, sentada por aqui, me ensinou. E você não sabe pra me esforçar, eu não estou esperando a minha mojada, eu lembro de você, sentada por aqui, me ensinou. E você não sabe pra me esforçar, eu não estou esperando a minha mojada, eu lembro de você, sentada por aqui, me ensinou. E você não sabe pra me esforçar, eu lembro de você.